E tudo bom? Oi, babies! Tudo bem? Gente, estamos começando mais um vlog. E hoje o vlog não é de nenhum lugar específico. O vlog é da minha casa mesmo. Esse final de semana tá bem, bem legal. Eu tenho várias coisas diferentes pra fazer. Vamos fazer o primeiro passeio da Ross. Eu tenho um evento da Michus, que é uma marca de sapato maravilhosa. Eu vou fazer preenchimento labial. Então eu vou levar tudo vocês comigo. Vocês vão passar o final de semana comigo. E eu espero que vocês gostem. Dá oi, amor! Buenos dias! Vai ter mozinha também! Então vamos, vamos, vamos. A pessoa já começa o dia assim montada, 8 horas da manhã. Porque o evento da Michus é às 10. Ouçam as patinhas aos fundos. Cadê, mas é velha? Aparece no vlog da mamãe. Oi, gente! O que você tá comendo? Gente, ela sempre tá comendo alguma coisa. Não sei mais o que fazer. Toda vez que eu olho pra ela, ela tá com alguma coisa na boca, essa cachorra. Ai, senhor! Então o evento da Michus é às 10. A gente tá terminando de arrumar as coisas aqui. Vai ter um time de blogueiras lá pra cobrir o evento. Então vai ser muito legal! E eu vou cobrir pelos stories dele e pelo meu stories. Mas como esse vlog vai sair só depois? Talvez vocês não consigam mais ver. Mas vai estar nos destaques, com certeza, em alguns momentos do dia. Porque vai ser um dia muito bacana. Bacana, bacana. Quem fala bacana? É pessoas velhas. Quem fala bacana? Acima dos 30. Senhor! Olha quem chegou! Aquelas que entram no carro errados. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Primeira parada do dia. Pegamos a Pathy. Tá ansiosa? Muito! Também. Espero que seja legal. Agora vamos pegar o Vanessa e o Gabs no metrô. Todo mundo aqui agora! Van, Gabs, Pathy. E a gente chegou. Estamos chegando. Vamos encontrar a Tássia lá. Chegamos. E olha! Já quero vários. Gente, eu tava apaixonada por essa aqui, ó. Olha, ela não é muito alta, tá? Não, não é. Tássia, se ainda não apareceu, aparece. Olha que linda! Muitas opções, estamos babando. A Tássia, olha, ela nem presta atenção. Ela só fica pensando em sapato, ó lá. Ela já experimentou todos, né, Tássia? A Tássia, meu amor. É tudo o tamanho dela, ela já experimentou todos. Quer nem prestar atenção em mim, entendeu? Olha, que maravilhoso. Ai, eu também quero experimentar. É, o objetivo. 500 dias de desconto de sapato. Uhul! Vai, três, dois, um. Beijos! Ai, quebra o novo. É a orelha. Nossa, ficou com a dor. Você não vai olhar. Você já perdeu o seu 50%. 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 Você precisa de... Oi? Oi, peraí. Gente, os sapatos da Michus vem com esse saquinho aqui, ó. Que é ótimo pra guardar em casa. E esse tecido, esse TNT, faz o sapato respirar. E com esse visor transparente, você consegue ver exatamente que modelo é. Então você pode colocar ele direto na sua sapateira, entendeu? Muito prático. E é super bonitinho. Eu tô chocada com o conforto desse sapato. Sério. Eu tava apaixonada por essa sandália, pelo site deles. E morrendo de medo porque ela é mega alta. Ela tem 10cm de salto. Mas ela é muito confortável. Tipo, dá pra passar 5 dias de salto. Sério. Olha que linda. Ai, tenho várias fotos com ela. Que era. Ela é minha querida. Sério. Olha que maravilhosa. Olha esse couro. Olha esse acabamento. E ela é muito confortável, o que é muito importante, né? Pro verão, eu também achei maravilhosa essa rasteirinha. Olha que linda. Muito unicórnio, né? Ela é jeans e aí ela tem umas franjinhas, ó. Todas coloridinhas. Tem ela em preta e em branca. E nesse modelo. Mas eu achei essa coloridinha tão bonitinha. Foi a minha favorita. Olha que linda. Olha como fica bonitinha no pé. Esse nem é meu número. É 35, mas eu já quero. Olha. Ai, gente. Lindo, né? Eu já escolhi os meus. Vou levar todos esses. Todos aqueles ali, ó. Pode pôr na sacola pra mim. São muito maravilhosos. Eu amei essa daqui também. Olha que linda. Olha essa cor. É um caramelo. Um tom quente maravilhoso, né? E ela parece ser muito alta, mas ela não é. Porque tem essa meia-pata aqui, ó. Olha. Agora aqui focou a câmera. Muito bom. Me ajuda. Olha que linda. E ela é leve. Ela é linda. Olha o carro com o Volta. Cheio de menina. Depois o Maurício é parado. Gente, vou contar pra vocês que a gente foi parado pela polícia quando a gente tava vindo pra cá. Mentira. Sério, tá? Você ficava barrada. Por quê? Porque a gente tava traficando meninas. O cara olhou pro Maurício cheio de mulher no carro e falou, você é Uber? Aí ele falou, não. Aí ele falou, desce todo mundo do carro, então. Mentira que o cara falou isso. Sério? A gente ficou barrado. A gente ficou barrado. Nossa, essa carinha de bebê que ele tem. A gente ficou barrado na porta do Heliópolis um tempão pro cara ver todo mundo. Se aí, as meninas ficaram com medo de descer a dívida da Renan. Foi meu primeiro enquadro, galera. Aquele poser. Ai, gente, foi muito bom. O evento acabou. Agora eu queria dizer que cada uma de nós temos um cupom de 50% de desconto para a nossa seguidora. Exato, galera. Mas como esse é meu vlog, meus queridos babies vão comprar com o meu cupom. Eu vou deixar aqui o cupom. Vocês entram lá no site da Michus e compram com 50% de desconto qualquer produto do site. Gente, compra com o meu cupom porque eles vão mensurar isso pra saber que blogueira vendeu mais. Não precisa ser em valor, mas em quantidade de uso do cupom. E a gente vai ganhar um kit da Michus. Então, cala, bora com a amiga aí que eu tô precisando de sapato novo. Compra com o meu cupom. Mas os produtos são maravilhosos. Eu adorei o conforto. Eles são super leves. E o acabamento é muito bonito. Eu tenho medo de comprar na internet e ver uma coisa zoada, sabe? Então, eu gostei de pegar na mão e ver a real assim. E eles são muito bonitos. A gente saiu cheia de sacola. Já gastamos tudo o que a gente podia gastar. Cada uma comprou uns dois, três sapatos. Mas valeu a pena. É muito bom. Depois eu vou mostrar pra vocês os sapatos que eu comprei, tá? Tchau. 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 Gente, falei que o dia ia ser tumultuado. Eu saí do evento da Michus e agora eu tô aqui na Clínica Vila, que está de casa nova. Olha essa parede. Já quero vir aqui gravar vídeos com esse cenário, Renato. Mostra essa previsão. Olha. Olha. Olha as fotos. Ah, mozinho, blogueirinha, fotógrafo. Ficou mó bonita. É meu pé? É. Eu vou retocar meu preenchimento na boca. Já faz tempo que eu fiz, né? Faz uns seis meses. Não faz, Rê? Acho que já saiu. Faz mais já, hein? Quem é mais nova bocuda? Brincadeira, gente. Eu não faço pra aumentar muito, não. É que eu tenho esse lábio aqui, que tá um pouco encheadinho, não tá normal, tá? É porque eu tenho esse lado do lábio aqui menor do que esse. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando do preenchimento, da boca. Eu vou deixar em algum lugar aqui ou aqui na descrição pra vocês irem lá assistir como é que funciona, antes e depois, tal. Então faz tempo que eu faço, eu sempre refaço. A última vez que eu tinha feito foi em maio. Fazia muito tempo já. Geralmente eu faço de oito em oito meses, seis em seis meses. Fazia muito tempo já. E olha, fica outra coisa, ó. Agora vamos para a terceira parte do dia, vamos para o aniversário da minha cunhada. Ela vai fazer o aniversário lá no meu prédio. Ela mora lá também, né? E o tema... A minha mãe me ligou, interrompeu o vídeo. O tema da festa é carnaval. Então eu vou chegar em casa, vou ver se eu me troco, põe uma tiarinha pelo menos. E depois desse, porque a festa já começou hoje, eu tô mega atrasada. Tá um dia mega corrido. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ainda bem que vocês estão indo junto pra ver que, ó, tem correria de vez em quando, tá? E olha, ela tirou minha maquiagem, amor, e passou só um erlício com cor. Topper. Topper, né? Qual cor que ela passou? Ela passou cor clara. E ela ainda falou que a minha pele tá mó boa. Perguntou o que eu tava usando. Eu falei que eu tava usando o Serum da Esquencil. Eu também já mostrei pra vocês nos stories. Então se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue. É birramos, dei agarrão. Já tô pronta aqui de unicórnio. E olha que linda a decoração da festa. Minhas mascarazinhas lá. Que cheio de mascarazinha. Docinho. Ficou muito legal, né? Ah, tem vários gringos. Agora eu vou comer que eu tenho fome. Ficou muito legal, né? Tem uma carnaval muito legal, nunca tinha pensado nisso. Eu amei essa máscara. Olha que lindo. Eu tô tarada em máscara. Essas duas aqui são minhas. Eu amo. Não vai me pegar! Não vai me pegar! Vamos pegar a pia! Vamos pegar a pia! Ah! Beijo! Hoje, parabéns! A pia! Fica feliz! A pia! Acho que alguém cansou. Ele calpotou no meu colo. Olha que dó! E o Marcelo! Olha que dó! Paulinha, aparece nos meus vlogs. Paulinha tá se sentindo ofendida aqui. Paulinha tá se sentindo ofendida porque ela não recebeu. Eu ganhei uma lembrancinha. Ela não recebeu lembrancinha. Ela não recebeu lembrancinha. Ela ficou chateada. Eu falei, você não mostra que ela vai escachoçada. Não, mas eu sou vizinha, eu sou mofeira. Eu ganhei! Vanessa, vamos! Vanessa, vem aqui, ó. Paulinha tá se sentindo mal amada, mal amada. Por que só uma convidada ganha lembrancinha? Eu ganhei lembrancinha. É uma gafuga. Gente, a festa acabou e eu estou morta. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe da Michus. Olha a minha boquinha, como tá. Tá aqui, tá um pouquinho roxo, ó. Tá vendo? Mas é normal ficar um pouquinho roxo mesmo. Mas ela tá bem certinha, ó. Eu vou colocar pra vocês uma foto de antes e depois pra vocês verem como muda a boca e como muda até o nariz. Porque ela aplica aqui, ó. E aí o nariz dá uma empinadinha, tá vendo? Dentro do meu nariz, ele era pra baixozinho. E agora ele deu uma empinadinha, ó. Nossa, eu tô com um alien aqui. As minhas duas... Filha, solta! As minhas duas aquisições foram essa sandália maravilhosa, toda bordada. Que tirei fotos com ela e fiquei apaixonada. Ela é um flat form, tá vendo? E ela é toda bordada. Olha que linda. Linda, né? E ela tem um salto super bom, super confortável. Eu amei, amei, amei. Olha, olha o bordado. Olha. Que perfeito. E aqui ela é tipo uma camurcinha. Que eu peguei é essa clássica aqui, ó. Com saltinho rosa. Eu tô amando usar sandália nesse modelo. E eu tenho uma preta que eu uso, tipo, muito. E aí eu quis comprar essa dessa cor. E olha o tamanho de salto. Que salto bom. Olha, ela é de verniz. 37. E eu achei o tamanho de salto muito gostoso. Muito confortável. Os sapatos deles são muito confortáveis. Sério, eles têm uma modelagem boa. E aqui tem tipo uma espuminha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então fica muito confortável. O sapato no pé. Olha. Olha que bonita que ela fica no pé. Olha. Aqui é o meu jornal mais maravilhoso. Mas achei ela bem bonita no pé. Ó. Ai, quero fazer muitos looks com eles. São lindos. Gente, com o cupom de desconto da Bihamos. É o meu, no caso. É Bihamos pela metade. Eu vou deixar aqui escrito. Qualquer produto do site da Michu sai com 50% de desconto. Quer dizer que qualquer produto do site sai pela metade do preço. O cupom é Bihamos pela metade. E aí essa sandália sai menos de 50 reais. Sério. Menos de 50 reais. Eu tô chocada. Terminando esse vlog por aqui. Ele já tá bem grandinho. Então eu falei que eu ia vlogar o final de semana. Mas eu vou vlogar só o meu sábado. E aí amanhã eu faço outro vlog do primeiro passeio da Ross. E como ela se comportar. E como vai rolar. E tudo que eu fizer amanhã eu faço em outro vlog, tá? Pra não ficar muito grande e vocês não me xingarem. Ou me digam aqui. Se vocês gostam de vídeo grande. Deixa aqui nos comentários. Que aí eu começo a fazer uns vídeos maiores. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Foi um dia muito especial. É muito gostoso trabalhar com uma marca assim. Que apoia os influenciadores. Que sabe da importância. Que deixa você criar. Isso é muito gostoso. E eu tenho assim honra de trabalhar com a Michuza e com a Clínica Vila. Que foram as duas empresas que eu mostrei pra vocês hoje. Porque assim. Dá aquele gostinho. Sabe aquela coisa de trabalho bem feito. De conteúdo legal gerado pra vocês. Que é o mais importante. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aqui agora. Nós estamos chegando a 11 mil inscritos. E eu tô muito, muito, muito feliz. Me segue nas redes sociais. É Bihamos em todas elas. BH Ramos. E não esquece de usar o cupom de desconto da Michuza. É o Bihamos pela metade. BH Ramos pela metade. Eu vou deixar escrito aqui pra vocês. E com o cupom. Quando você for finalizar a compra. Você coloca o cupom. E vai cair tudo com 50% de desconto. Qualquer produto do site. A promoção vale até dia 2 de março. Então aproveita essa semana. E um beijo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.